Tem gente que nunca nem imaginou um prêmio desses. É muito dinheiro que não tem nem como você começar a imaginar. Acho que quando você, caso, vier a ganhar, o susto pode ser tão grande que você pode até morrer, né? Que não dá nem para poder custar o dinheiro. É dinheiro demais da conta mesmo. 170 milhões de reais. Tem razão para essa fila. E o tanto que pode render, hein? 170 milhões hoje investido no investimento Tesouro Selic, que é o mais conservador, o de menor risco. Você consegue tirar por mês, líquido, livro de imposto, já depois de todas as despesas pagas, 410 mil reais por mês de rendimento. O prêmio é o maior da história da Mega Sena. Só perde para os da Mega da Virada. A gente pensa na família, segundo, ajudar quem precisa. E eu tenho a filosofia, né? Ajudar uma entidade filantrófica, né? É muito dinheiro. Não dá para gastar todo esse dinheiro, né? Você colocar para investir, ainda dá para você ajudar muitas pessoas que precisam, né? O Brasil precisa disso, né? Vai fazer o quê? Voltar para Portugal, né? É mesmo? É. Cansou do Brasil? Cansar, né? Mas, ó, se você está pensando no prêmio, tem que ter consciência para gastar. É necessário uma equipe muito competente, que saiba egerir, de confiança, e que a pessoa tenha cabeça, não gaste e gerar à toa. A gente tem hoje um exemplo clássico, né? Todo mundo conhece o capitão Jack Sparrow. O ator por trás daquele capitão é o Johnny Depp. Ele está hoje nos Estados Unidos sofrendo processos judiciais, um atrás do outro, que ele está devendo. Ele perdeu toda a fortuna dele. Veja bem, ele conseguiu, durante 20 anos, gastar 2 milhões de dólares por mês. Então, é possível, sim, gastar tudo isso.